Ó, tem aquele papo de que tem gente que não tem oportunidade na vida. Tem gente que não tem, mas é tipo aquela criancinha que nasceu na... Sei lá, não tem nem água em casa, tem que caminhar 10km pra pegar um copo d'água. Essa pessoa não tem oportunidade. Vocês que estão aí, todo mundo que tá assistindo, vocês têm oportunidade. Porque se vocês estão assistindo, vocês têm internet, vocês têm o celular. Então vocês são pessoas privilegiadas. Todo mundo aqui teve oportunidade. Quem disse que não teve oportunidade é porque... Ou não teve a capacidade de ver a oportunidade passar, ou não plantou as suas próprias oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tava lá, morava no Rio Grande do Sul e tinha um zilhão de perrenques na vida e não tinha oportunidade, eu tava todo o tempo plantando a minha oportunidade que ia vir no futuro. Então como que eu planto as minhas oportunidades? Dando o meu melhor em tudo que eu tô fazendo. Então quando eu trabalhava de garçom, eu era o melhor garçom do restaurante. Eu era o cara que atendia melhor os clientes. Eu fui lá e estudei toda a carta de vinho do restaurante, mesmo não sabendo nada de vinho, pra ser o melhor garçom. O cara não me falou que eu tinha que fazer isso. Mas eu pensei, nossa, o que eu tenho que fazer pra ser o melhor aqui? E aí fui o melhor garçom e aí depois fui contratado pra ser o carinha do caixa. Já ganhava um pouquinho mais. Só que eu nunca ia ter tido a oportunidade de ser o carinha do caixa, que não foi uma grande oportunidade da minha vida, mas que foi uma oportunidade, se eu não tivesse me esforçado pra ser o melhor naquela tarefa que eu tava fazendo. Então eu tenho isso desde que eu sou muito novo. De fazer o melhor... Ah, você tá rindo que eu sou muito novo, mas eu já tô nesse processo desde que eu tinha 6 anos. Não, mentira. Mas assim, tentar ser o melhor em todos os aspectos da tua vida. Porque é isso daí que vai fazer as oportunidades surgirem no futuro. Se amanhã a internet acabar e eu não tiver mais tráfego, o que vai ser do Pedro? Durante o período que eu tava fazendo tráfego, eu era o melhor no que eu tava fazendo. E eu tenho certeza que por ser o melhor no que eu tava fazendo e ter uma boa relação com as pessoas e mostrar pras pessoas que eu gosto de entregar muito e de, enfim, fazer um trabalho bem feito, isso daí é o que tá plantando as minhas oportunidades que vão acontecer no futuro. Então se o tráfego acabar amanhã, tu te preocupa, Pedro? Não, claro que eu me preocupo porque eu quero seguir fazendo o que eu gosto de fazer. Mas se acabar amanhã, eu tenho certeza que é questão de pouco tempo pra eu conseguir ter uma outra ótima oportunidade. Porque eu tô plantando a oportunidade que vai vir amanhã. Ou seja, não espere oportunidades. É, plante. Gente...